Música O engraçado é que elas acham que pode pra gente Amor, olha o meu cabelo Olha a minha unha A minha maquiagem é cara Isso aqui é blindex Vocês não são porra nenhuma E estou em São Paulo há 3 anos Tentando seguir a vida com arte E as coisas tem sido bem difíceis na verdade Estou sendo um corpo de uma vicha preta em São Paulo E os encontros com a blindex Têm conseguido fazer com que eu tenha empoderado O meu corpo e a minha identidade Em vários espaços, não só o espaço da Ballroom O engraçado é que elas acham que pode pra gente Se você está sendo uma blindex Você está pensando com o seu corpo, sabe Isso é uma nossa lenda Quando eu comecei a dançar Vogue Eu já ouvi diversas pessoas que Eu nunca ia conseguir dar um dip Mas você tendo essa certeza do quão forte você é E sempre acreditar em mim Sempre lembrar do porquê que eu estou existindo E ocupando esses espaços Porquê que eu decidi estar aí Tudo que eu tenho à minha volta Eu sinto que é uma expansão de mim A forma como que eu consigo me projetar em vários lugares A forma como eu consigo crescer em vários lugares Acho que é esse sentimento que me define Além de a gente ser uma família, a gente se apoia muito E é um pessoal que me entende Que me acolhe E a gente está junto pra tudo Isso é muito legal, essa coletividade O que mais me importa ali é como eu estou me sentindo O meu estado de avançador Para conseguir realizar meus sonhos dentro da Barron Para mim a Blindex é vida Para mim a Blindex é apoio Quero que a Blindex seja muito grande Para mim a Blindex é vida 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 Ainda tem toda a 1953